É uma honra muito grande poder estar proporcionando esta grande festa à população de Baté e região. Como você viu, a nossa pirâmide, que foi feita pelo prefeito Zé Parrela, proporciona esse tipo de evento. É uma situação que ele começou com essas festas e que nós pretendemos dar continuidade. Cada vez melhor, atendendo melhor a nossa população, com segurança, com tranquilidade, com organização. Então eu acho que Baté realmente está se destacando muito em relação aos eventos, aos shows e esperamos poder contar com todo mundo aqui. Como eu disse antes, o prefeito Zé Parrela disse que ia ser um marco na história de Baté. Realmente foi. Eu peguei a prefeitura sem dívidas, com dinheiro em caixa, com vários veículos em ordem, várias obras em andamento. Então a gente está dando continuidade a esse trabalho maravilhoso que ele começou. E Baté realmente está deslanchando, deslanchando muito. Então nós estamos crescendo muito rápido, gerando emprego, trazendo indústrias, gerando lazer para a nossa população e para a região também. Então só tenho a agradecer a todo mundo que vem aqui, a família DBC na TV, obrigado por estar prestigiando nossa festa, vocês estarem cobrindo este evento. E realmente, quero convidar todo mundo que vem nos eventos de Baté, que é isso que você está vendo. É organização, é segurança, é tranquilidade para a família. O que é isso que você está vendo. Jornal DBC Web Jornal DBC Jornal DBC Jornal DBC